Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E eu quero mandar um abraço pro povo que tá me acompanhando no Facebook Alô Gabriela, o programa tá no ar e eu tô sabendo que você tá aí E você que tá aí também no canal 10.1 chama todo mundo porque o programa tem muita informação E olha só, nós vamos abrir agora esse bloco com uma denúncia no WhatsApp Porque tá todo mundo ligado aqui no programa da Mira Boa tarde, bom dia minha amiga ainda Sou moradora do bairro Florestal, moro na rua do Piniquim, próximo ao Igarapé O tráfico aqui tá demais, tem um cara aqui chamado Pitão A casa dele vive cheia de bandidos e droga rola solta lá Eles roubam no Conjunto Manoa e escondem tudo, fruto de roubo na casa desse Pitão Mandem a polícia lá, tem até foragido da justiça que se esconde na casa desse Pitão Alô, minha polícia militar rocança e contanto faz Olha só aqui tem o nome do camarada, o nome dele é Pitão Pitão, a denúncia diz o seguinte, que ele faz a festa na casa dele, leva bandido e até foragido da justiça Se esconde lá na rua Piniquim, próximo ao Igarapé Então olha só, não tem como dizer que não tem informação É só colar lá no horário e eu tenho certeza que a sexta-cicô vai lá e vai prender esse camarada Sabe por quê? Porque a nossa polícia tá atuante, tá nas ruas sim E é obrigação né minha gente, não vale a gente bater parabéns toda vez, porque é obrigação, o povo tá pagando teu imposto 10h25 meu povo, um grande abraço pra Jussiane Braga que tá assistindo o programa na mira pelo Facebook Cinco homens foram presos no momento em que fariam uma entrega de drogas na zona centro-sul da capital É meu povo, é o famoso tráfico delivery Só que com os bandidos a polícia também prendeu uma pistola da polícia civil Quem tava lá, Caçador de Almas Valdir Adriano, na tela do Namira Olha essa história, era por volta de 8 horas da noite Quando policiais militares das rondas, os defensivos Cândido Mariano Receberam uma denúncia anônima pelo Linha Direta Informando que um veículo, Sandero Branco Faria a entrega de entorpecentes ali no bairro São Geraldo Que fica na zona centro-sul de Manaus Ao chegar no local informado pelo denunciante Os policiais se depararam com isso daqui, ó Uma pistola .40 de propriedade da Polícia Civil do Estado do Amazonas E também este revólver calibre .32 Todos com munições ainda intactas Só que não acabou por aí não Dentro desse carro também foi localizado esse tablete aqui Aproximadamente um quilo de óxido, segundo informações da polícia Claro que esse material ainda vai passar por perícia Para confirmar se de fato se trata de óxido Mas com tudo isso aqui, os policiais também encontraram cinco suspeitos Eles estavam dentro desse veículo que você vê aí nas imagens Esse Sandero Branco E segundo informações do denunciante Era lá no São Geraldo próximo a um bar que eles fariam a entrega desse entorpecente Quatro dos suspeitos chegaram a sair correndo pela rua para tentar fugir da abordagem policial Só que eles não conseguiram e foram presos junto com o condutor do veículo Que é esse rapaz de camisa verde que você vê aí nas imagens Os cinco foram trazidos até aqui ao 12º Distrito Integrado de Polícia Que é a delegacia plantonista, depois das 5 horas da tarde Onde foi lavrado o flagrante por tráfico de drogas Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e também permitido no caso desse revólver E agora também eles podem responder aí, segundo informações da Polícia Civil Pelo crime de associação criminosa Uma vez que todos eles estavam envolvidos aí nessa organização criminosa Que tinha como intuito entregar essa droga lá no bairro São Geraldo Que fica na zona centro-sul de Manaus Agora é esperar que a justiça mantenha todos esses cinco aí atrás das grades Uma vez que três deles já tinham passagem por tráfico de drogas Por roubo, porte ilegal de arma de fogo e também por receptação Volto com você ao estúdio Obrigado aí, caçador de almas E olha só, daqui a pouco eu volto com esse assunto Porque tem denúncia no WhatsApp aqui Traz pra mim aí, minha diretora Olha só, bom dia, Luiz Quero formar uma denúncia aqui no Nova Vitória E demais aqui a droga, meu amigo Não tem paradeiro Rua da Paz e Rua Bela Por favor, não me identifique Você não foi identificado, meu querido ou minha querida Nova Vitória A gente tá falando aqui diariamente do que acontece lá no Nova Vitória Meu amigo, parece que a polícia ali esqueceu Parece ali que é uma outra cidade, baixinho O povo não tem olhado pro Nova Vitória Meu amigo, é todo dia tem denúncia de tráfico de drogas É droga rolando em bar É droga rolando na casa de fulano É droga rolando na casa de ciclano É bandido solto É foragido da justiça E, meu amigo, a polícia não faz nada Pelo amor de Deus, minha gente Vamos dar uma olhada pro povo Não vamos esquecer o povo do Nova Vitória Tá precisando de viatura, pelo menos passando pelo local E agora, minha gente Eu quero comentar o caso do delivery Sabe por quê? Porque é algo criativo A tecnologia chegou no mundo da criminalidade O camarada ali, aqui, ó Eu quero dois quilos de óxido Isso, aqui na rua mesmo, no BenTV É isso mesmo, aqui no Flores Meu amigo, pra você ver Que os camaradas são espertos Até são inteligentes Mas usam a inteligência pro mal Usam a criatividade pro mal E aí acabam com esses cinco paspalhos aqui, ó Foram presos E aí, bem ressaltado aí Bem ressaltado pelo nosso caçador de almas Esperamos que a justiça possa manter esses cinco camaradas Presos Sabe por quê? Porque três deles aí já tem passagem pela polícia E é inadmissível Inadmissível Camarada que já tem passagem pela polícia Continuar livre aí nas ruas Pelo amor de Deus Não dá, minha gente Não dá E nós vamos falar com o morador lá do São Lázaro Onde tem mais uma denúncia Alô, bom dia Alô, bom dia Meu amigo, você já tá no ar Pode falar aí Eu queria fazer uma denúncia aqui no bairro de São Lázaro Como é que tá por aí, meu querido? Rapaz, aqui tá demais Aqui, ó Tráfico de droga É tiroteio pra tudo que é lado Às partilho de 10 horas aqui Não fica ninguém Mas como antigamente Andando na rua Pra tomar um sorvete Pra sair com a namorada Tá demais Tá demais mesmo O bairro do Crespo ali É tiroteio todo dia Tá aí, tá vendo? O bairro do Clareta aqui O bairro que próximo aqui Que é a Betanha, né? Eu moro no São Lázaro Mas todo dia é tiroteio Todo dia é Briga entre facções criminosas E eu queria mais principalmente Na área aqui do São Lázaro, né? Porque é um bairro aqui Que antigamente não tinha tiroteio Não tinha briga entre facções Agora cada vez mais Tá crescendo Essas criminosas Eu queria uma ajuda aí Tá certo, meu amigo Partiu pra namorar É sinônimo de ser assaltado, né? Que situação, minha gente Isso no São Lázaro É a área da terceira Se como é, diretora? Terceira se como, né? A área da terceira se como Minha gente O povo de todas as zonas De Manaus Tá pedindo policiamento Tá pedindo pelo menos Viaturas circulando Pra mostrar que a pessoa Pode ter segurança De pelo menos caminhar Na calçada, meu povo Que é daqui a pouco Daqui a pouco Não vai dar nem mais Pra caminhar na calçada, minha gente Tá certo? É desse jeito Olha só O programa na mira Audiência em toda Manaus Saímos do São Lázaro E nós vamos pro Santo Antônio Onde nós temos Colônia Santo Antônio, né? Colônia Santo Antônio Não é a mesma coisa, não Colônia Santo Antônio é um Santo Antônio é outro Luiz, quero denunciar Uma boca de fumo Aqui na Colônia Santo Antônio Na rua Pinheiro Eles andam armados na rua Não quero ser identificado Qual é a rua? Qual é a rua? Aqui, a rua Pinheiro Na rua Pinheiro Colônia onde? Colônia Santo Antônio De quem é essa área aí, minha diretora? Me diga aí 18ª Cicom Os camaradas tão andando como? Armado nas ruas Aí você pensa uma coisa Eu fico pensando no baixinho, né, gente? Pensando no baixinho O baixinho ele costuma andar a pé Pra comprar o pão lá Pra mulher dele, pra família Aí imagina, baixinho Tu tá ali com 2 reais de pão na mão Aí o camarada anda armado Do teu lado Qual é a tua reação, baixinho? Entrega o pão? Ou continua andando? Hã? E com risco de morrer Entrega o pão Entrega o pão, né? Aí fica sem pão E aí o que acontece? Família não toma café É assim que tá aqui Manaus, meu povo É, o bandido quer roubar tudo Não tem mais nada não, minha gente Tem bandido que tá roubando Até com cartão de crédito Com maquininha de débito, meu amigo É, você não sabe não? Depois eu te conto Policiais da Força Tática Aprenderam 5 pessoas E apreenderam 12 quilos de drogas Na zona leste de Manaus Quem conta essa história aí É a Mariana Rocha Na tela do Namira É isso mesmo As prisões aconteceram Na avenida Altaz Mirim Zona leste de Manaus Foram 5 pessoas presas Com 12 quilos de drogas Além desses entorpecentes A polícia também apreendeu 3 armas de fogo E um simulacro Os suspeitos foram identificados Como Adriana Pérez de Castro De 27 anos Brando Correia Rolim E um armamento, meu povo Olha só Grosso e caríbe Isso aqui, minha gente Isso aqui faz um estrago Nas ruas de Manaus Belíssimo trabalho Da Força Tática E você que não sabe O número pra ligar Pra denunciar 99428 Meu Deus Aí eu não consegui Identificar o outro Olha Pelo amor de Deus Minha diretora vai me passar O telefone Daqui a pouco eu digo Pra você aqui no ar Tá certo? Então É dessa forma É dessa maneira Que tá acontecendo aqui em Manaus Força Tática trabalhando Nós vamos pro Tancredo Neves O que que tem no Tancredo Neves? WhatsApp? Olha só, minha gente Tem um WhatsApp Meu Deus O pessoal tá com 4G aí, meu amigo Bom dia Aqui na rua Manaus Bairro Tancredo Neves Tem uma bocada E os marginais tocam o terror Tem que ter mais policiamento nessa área Porque tá difícil até sair de casa Eu quero saber agora Como é que nós vamos arrumar Tanto policial, meu amigo Porque, meu amigo Vou te contar É em todo canto Que a marginalidade chegou, meu parceiro Não conseguiram inibir no início E agora Tá espalhado, meu parceiro Você mata um traficante Nasce 5 Você mata mais 5 Nasce 10 Pra você ver Cada vez que você mata um Vai em dobro Multiplica em dobro É assim que tá acontecendo Porque os nossos jovens Estão sendo aliciados Por essas facções criminosas E acabam entrando Pra essa vida É isso mesmo É isso que eu vou contar pra você Porque um jovem de 19 anos Foi morto com 4 tiros Lá no Morro da Liberdade Quem traz os detalhes É o homem de sapato azul Vandeleiro Modesto Na tela do Namira O programa Namira Está na rua São Joaquim Aliás, no Beco São Joaquim No Morro da Liberdade Zona Sul de Manaus Essa pessoa que está aqui É o pior dia da vida dela Ela está diante de um corpo O corpo do filho dela Que acabou de tombar sem vida Foi morto com 4 tiros Garoto novo Caio Araújo Nunes De 19 anos de idade De 19 anos de idade Como é que é? É isso mesmo De 19 anos de idade Um menino Segundo informações Tinha envolvido com coisa errada Eu não sei o que era Mas ninguém tem o direito De tirar a vida de ninguém Aqui está o corpo do Caio Enrolado Nesse lençol vermelho O pessoal da 2ª SICOM Está aguardando A chegada do Instituto Médico Legal Para que são as rivais Hoje estão se degladiando E quem sofre É o pai, a mãe e a família Só tinha dele Tinha dele, né? Era outro novo 19 anos de idade Mas ninguém tem direito De tirar a vida dele Ele era assim Mas ele é um rapaz muito legal Um ser humano É gente como nós Era o cristão, né? Era As demais são de Isserlon Xel Reportado de Wanderlei Modesto O Homem do Sapato Azul Para o programa Na Mira Ei! Obrigado aí Wanderlei Modesto É, é meu amigo Isso daqui é um recado Que eu estou dando para você Jovem de 17 De 18 anos Que está mais prestes a entrar Nesse mundo aí O que que acontece? É essa a escolha que você quer fazer? Você tem certeza que é essa a vida Que você quer entrar, meu amigo? Porque olha só Aqui não tem vida não, meu amigo Você entra para esse tipo de situação Olha só Você só tem morte Enquanto não é preso Enquanto não é preso E olha só Eu vou lá para o Santo Teovino Porque, meu Deus do céu É muita denúncia Traz para mim aqui no WhatsApp Mais uma denúncia lá do Santo Teovino Bom dia Queria que as viaturas da 26ª Fizessem ronda aqui no bairro de Santo Teovino Na rua Cajuí Está demais a venda de drogas aqui A polícia só desce quando tem ocorrência E aí? O que que está acontecendo? O que que está acontecendo? Vamos acordar minha Secretaria de Segurança Pública Né? Isso aí Não é o Luiz que está dizendo aqui não Porque o pessoal Bastinho Diz o seguinte Isso é invenção Isso é invenção do Luiz Né? Ultimamente as informações que nós temos obtido É de que tem diminuído tudo Tanto apreensão Quanto prisão Quanto homicídio E aí o povo vem Denuncia E mostra aqui no programa na mira Que está tudo o contrário Alguma coisa está errada Alguma informação está batendo E eu acredito na voz do povo Porque a realidade é essa Obrigado pela audiência Olha só Ana Maria E aí é um grande abraço Para você A dona Cleide É Dona Cleide Um grande beijo para a senhora É isso aí O povo Lá do Oswaldo Frota Conheço Fábio Um grande abraço Meu amigo O povo do Oswaldo Frota Canaranas Oswaldo América Todo mundo lá na Zona Norte de Manaus Todo mundo ligado No programa na mira Tem mais denúncia? Tem mais do centro? Ah minha gente Olha só aqui Você lembra a imagem do centro? Aqui ó Vou trazer de novo para você Porque o pessoal está ligando E está mandando aí Denúncia direto Sobre essa situação Motorista de Uber Olha só Motorista de Uber está por telefone Para mostrar para você Que é a realidade Não é invenção Fala meu amigo Alô bom dia Conta para a gente Que motorista também sofre Na mão da bandidagem Alô Bom dia Você já está no ar meu amigo Pode falar No domingo à noite Eu fui assaltado Eu estava no próprio aplicativo No Uber Aí chegou tarde Dois rapazes e uma senhora Aí assalto Levaram meu carro E me espancaram ainda E meu carro Desde o domingo De madrugada Que sumiu Ninguém tem nenhum contato De ele Fiz o DO E estou no aguardo Tá certo meu amigo Obrigado pela sua denúncia Olha aí Ele foi roubado Levaram o carro dele Dois homens e uma senhora Meu amigo Ele está no ar ainda Minha diretora Foi sim Meu amigo Qual é a placa do seu carro É NPA NPA 5S14 Onix preto Onix preto Olha mais uma vez O número da placa NPA 5S14 Onix preto Onix preto Olha aí Você que tiver acesso Conseguiu visualizar Este carro E percebeu que neste veículo Estavam andando dois homens E uma senhora Entre em contato com a polícia Você mande a denúncia Aqui para o programa Na Mira Porque nós vamos ajudar Esse camarada aí Porque olha só Você Que é familiar Desse camarada Que viu Né Que viu o camarada Chegando com esse carro Esse Onix preto E ele dizendo Que ganhou no bingo Ganhou no sorteio Faz o seguinte Denuncie Né Denuncie Coloque atrás das grades Para o seu filho Ou para a sua filha Sobrinho Aprender meu amigo Porque ele tem que ir Para a prisão O camarada que comete isso Ele ainda está no ar É um Onix preto É um Onix preto Ele foi roubado no domingo Por dois homens E uma mulher Né Um camarada Que usa aí o transporte Para colocar dinheiro Dentro de casa Para alimentar a família E infelizmente Vai ficar parado Por conta dessa situação Que situação minha gente Olha só No próximo bloco Nós vamos mostrar Mais um roubo Eu quero aqui as imagens Olha só Eu quero imagens desses camaradas Olha Esse trio aqui Já já eu te explico O que eles fizeram Eles não são uma banda não Não é um KLB não Daqui a pouco eu volto Já já Rapidinho Polícia Moro a caber Moro a caber E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri